O Congresso de Viena acontece no século XIX, quando estão sendo formados os estados modernos. O principal motivo desse comitê é discutir os avanços napoleônicos e tentar frear esse avanço que causa muita instabilidade no contexto político europeu. A maioria dos comitês são contrários a esse avanço napoleônico, visto que causa muita instabilidade e está sendo discutida como vai ser a intervenção e a derrubada de Napoleão do poder. Vinícius Brand para a TV Primal.